Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de beterraba Música Pessoal, olha que cor linda desse risoto Ele é incrível, fica super saboroso Cara, e essa cor? Não tenho o que falar, é um visual muito lindo, né? Eu coloquei aqui um mascarpone por cima e uma amêndoa que é pra dar uma textura Ficou sensacional Então vamos aos ingredientes Pra preparar o caldo você vai precisar de beterraba, salsão, cebola, cenoura e pimenta do reino Pro risoto você vai precisar de arroz arbóreo, manteiga, cebola, amêndoas, azeite, sal, alho, vinho branco seco, queijo parmesão e mascarpone Eu vou começar preparando então o meu caldo Eu vou fazer um caldo de legumes só que eu vou acrescentar a beterraba Que aí o caldo vai ficar com aquela cor linda Então vamos lá Já tô aqui com a minha água Tô com uma panela pequena que eu vou fazer um risoto só Então deve ter aqui no máximo um litro e meio de água Vou adicionar aqui os legumes e vou picar a beterraba em pedacinhos menores Que é pra ficar com o caldo bem colorido mesmo Cara, a beterraba tem uma cor linda Eu acho que fica... o risoto fica fantástico E também a massa fica muito linda Você põe o recheio de abóbora então fica melhor ainda Eu vou deixar aqui um card pra vocês, pra vocês irem lá dar uma olhada na receita Que a gente faz uma massa colorida com beterraba Ficou muito legal também E agora eu vou deixar meu caldo fervendo aqui Até todos os legumes liberarem o sabor E até a beterraba deixar a água bem colorida Mais ou menos uma meia hora Meu caldo já tá aqui fervendo aos 40 minutos E agora ele já tá bem vermelho Já pegou bem a cor da beterraba A beterraba já soltou bem a cor Então eu vou começar a preparar o risoto Vou começar dourando minha cebola e meu alho no azeite Enquanto minha cebola tá dourando Eu vou aproveitar e descascar aqui meu alho E picar pra colocar lá também Meu alho e minha cebola já tão douradinhos Então agora eu vou adicionar aqui o arroz Vou deixar o arroz dar uma fritadinha aqui E depois a gente vai deglaçar com o vinho Já deu uma fritada no arroz Vou adicionar então o vinho Hum, essa é a melhor hora Porque o cheiro é tão gostoso Agora eu vou deixar evaporar um pouquinho o álcool aqui E aí eu vou começar a adicionar o caldo E aí a gente vai adicionando Duas conchas por vez Mexendo, deixando secar Até o arroz ficar no ponto E olha que cor desse caldo Olha só como é que tá ficando legal a cor do risoto Gente, tá Tá, ainda é importante lembrar que o risoto sempre mexendo Vai secando caldo Enquanto isso você vai mexendo O risoto já tá pronto Então agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino Aí eu vou desligar o fogo Jogar o parmesão A manteiga gelada E vou ralar um pouquinho de beterraba também Pra gente jogar aqui crua Pra misturar Pra ficar delicioso Olha só que cor linda que ficou E agora pra finalizar A manteiga gelada Aí é mexer bastante Até dissolver Até derreter Tampar E esperar dois minutinhos O risoto tá pronto Então agora eu vou servir E os outros ingredientes Amêndoa e o mascarpone Eu vou colocar na hora que eu for servir Então eu vou montar o prato Colocar o risoto As amêndoas por cima E no meio do prato Eu vou colocar o mascarpone Gostoso do mascarpone É que ele tem um azedinho Então ele contrasta Fica bem gostoso Essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar seu like aí Se inscreve no nosso canal E quando fizer Posta lá no Instagram Com a hashtag E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí